Não atinge todas as zonas da cidade e causa transtornos à população. Prefeitura libera uma das faixas da Avenida de Chama Batista e reconhece que empreendimentos da área foram prejudicados por causa da obra. IPEM fiscaliza ovos de chocolate para saber se estão com o peso certo. E ainda no Dia Internacional da Síndrome de Down, você vai conhecer alunos muito especiais que conseguem superar desafios por meio da dança. É agora, no Acrítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Um apagão atingiu a cidade de Manaus e a região metropolitana nessa tarde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Tamiris Clare, que tem as informações. Olá, Tamiris. Passadas aí já algumas horas, já temos uma dimensão do que de fato ocorreu. Então, quais locais foram prejudicados? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Pois é, o problema foi realmente muito grande. O apagão atingiu, só aqui na capital, pelo menos 16 bairros. Sem falar dos três municípios aqui da região metropolitana, que também registraram falta de energia elétrica, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Iranduba, outros três estados aqui da região norte, também como Pará, Amapá e Tocantins, também sofreram com esse problema. E outros estados da região nordeste também. Tudo isso por conta de um curto-circuito em um trecho do Linhão de Tucuruí, ali na região do Xingu. Ele teve esse curto-circuito por volta das 2h50. O apagão durou cerca de uma hora. Logo depois disso, o fornecimento de energia elétrica voltou a ser normalizado, mas aos poucos. Então, até o fim da tarde, a gente ainda ouvia registros de pessoas dizendo que ainda estavam sem energia nas casas. O bairro Vorada, por exemplo, demorou muito para ter a energia totalmente de volta. E o transtorno foi realmente muito grande em toda a capital. As nossas equipes registraram semáforos que não estavam funcionando. Então, o trânsito em alguns trechos realmente ficou muito complicado. Os comerciantes também sentiram. E a gente sabe que faltou energia elétrica, faltou também água. Todos os reservatórios da cidade foram atingidos. De acordo com a Manaus Ambiental, até agora, só um dos reservatórios pôde religar as bombas, que é ali da ponta das lajes. Mas esse reservatório só abastece alguns bairros da região, ali da zona leste da cidade. Já ali, a ponta do Ismael, ali na Compensa, que abastece 70% da cidade, ainda não pôde religar as bombas. Então, o reservatório ainda está apagado. E para normalizar o serviço, vai demorar ainda um pouco, porque mesmo que as bombas sejam religadas, o reservatório precisa ainda de algumas horas para voltar ao normal. E não há uma previsão para quando o serviço realmente vai voltar a funcionar normalmente, né, Andra? Está certo, Tamiris. Muito obrigada pelas suas informações. E vale lembrar que os detalhes sobre esse apagão, os principais pontos atingidos e afetados, você acompanha na edição desta quinta-feira do Manhã no Ar. Bem, na tarde de hoje, um trecho da Avenida de Jauma Batista foi liberado. Mas as obras naquela área continuam sem previsão para terminar. Finalmente, a Prefeitura também admitiu que há, sim, risco para os estabelecimentos que estão ali no entorno da intervenção. O trecho liberado na tarde desta quarta-feira, entre a Avenida João Valério e Rua Pará, se limita apenas aos carros que seguem em direção ao centro da cidade. Na pista contrária, um tapume continua a bloquear parte da passagem dos veículos. Tem que ser por completo. Está demorando muito? Vai demorando muito. Vai dar, mais tarde vai dar engarrafamento, não tem nada aqui. O fluxo aqui na Djalma é muito grande, então, com essa obra, espero que realmente melhore. Agora, é claro, fazer um serviço de primeira e que não venha dar mais transtorno, porque quanto mais uma situação dessa acontecer, piora o trânsito de Manaus, ainda mais nessa região aqui. A partir de agora, o trabalho vai se concentrar na tubulação embaixo de pontos comerciais. O secretário de obras admitiu que há um risco maior do que se imaginava. A tubulação que passa por baixo desta rede de lanchonetes e também deste posto de combustíveis está comprometida. Ou se fazia essa intervenção na Djalma Batista, ou nós poderíamos ter aqui, numa brevidade muito grande, um problema muito mais sério, não apenas na via, na Djalma Batista, mas também nas edificações comerciais. Desde dezembro do ano passado, o motorista precisa lidar com um trânsito ainda mais intenso nesta área da cidade. Em dois pontos próximos, obras no sistema de drenagem precisaram ser feitas. O problema é o desgaste na tubulação, que foi feita há mais de 40 anos e nunca passou pela manutenção necessária. O deboeiro já estava rompido, já estava achatado e represando as águas aí. Tanto que foram feitos três consertos aqui e não deu jeito. Apesar da liberação do trânsito na avenida Djalma Batista, a rota dos ônibus ainda não foi normalizada. Só é permitida a passagem de coletivos menores. A prefeitura não informou o custo da obra e nem o prazo para a conclusão dos trabalhos. E nós vamos agora ao vivo conferir o trânsito na avenida Djalma Batista. Neste momento, as imagens são do drone da TV Acrítica. Nosso drone passeando aí bem sobre a obra de intervenção. A gente consegue ver aí esses estabelecimentos que podem estar comprometidos por conta dessa obra. Apesar dessa faixa liberada, trânsito na região aí também segue tranquilo. Os motoristas, obviamente, ainda devem estar evitando essa região por causa dessa obra de intervenção. Logo mais, a gente volta com imagens ao vivo dessa área da cidade, que no momento, o trânsito nessa área continua tranquilo, seguindo normalmente. E por causa das eleições, a fiscalização está atenta à campanha antecipada. Um desses casos levou o Ministério Público Federal a recomendar ao governo do Estado que retire eslogans usados no material de propaganda institucional. As frases estão em fachadas de prédios públicos, viaturas e materiais de divulgação oficial do governo. O slogan remonta à campanha eleitoral de Amazonino Mendes em 2017. E para o Ministério Público Federal, isso configura uso desvirtuado de propaganda institucional. Por essa razão, o órgão recomendou ao governador Amazonino Mendes que retire toda publicidade institucional que tem as expressões amor à causa pública, arrumando a casa ou outra variação. Nós entendemos que isso configura promoção pessoal, isso é vedado pela Constituição Federal, vedado pela lei de improbidade administrativa e também pode caracterizar abuso do poder político. Este advogado explica que, por se tratar de uma recomendação, não existem penalidades em caso de descumprimento, mas o governador fica sujeito a processos futuros, que podem resultar até na suspensão dos direitos políticos. Nós temos uma série de penas, mas é importante, eu friso, que essas penas, elas precisam ser bem, esse processo para que ocorra essas penas precisa ser bem apurado, ser um processo bem estudado para que nós não encorramos em nenhum tipo de injustiça. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo nega a utilização dos eslogans para a promoção pessoal de Amazonino, mas informa que vai atender a recomendação nas próximas campanhas e na assinatura dos materiais de divulgação. Em maio do ano passado, o Ministério Público Federal chegou a sugerir à Prefeitura que também mudasse o nome de prédios, ruas e bairros que tivessem nomes de políticos vivos. O pedido também foi estendido ao governo em julho de 2017. Acompanhe agora o resumo de notícias. O Rio Negro ganhou status internacional de maior zona úmida do planeta durante o oitavo Fórum Mundial da Água que ocorre até esta sexta-feira em Brasília. Isso garante ao governo do Amazonas prioridade no acesso à cooperação técnica internacional e apoio financeiro para promover a qualidade de vida das populações que habitam os 2.250 quilômetros de extensão do Rio. Tomou posse hoje o novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, José Fernandes Júnior. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado e atuava na Justiça Eleitoral desde o início da década de 90 e recentemente atuava como procurador-geral da Câmara Municipal de Manaus. Camelôs fizeram nesta tarde uma manifestação em frente ao shopping popular T4 na Zona Leste. Eles cobraram da Prefeitura a promessa de instalar lojas âncoras para atrair o público. Os permissionários alegaram prejuízos e até ameaçaram voltar para as ruas. No próximo bloco, pessoas diagnosticadas com hepatite C vão ter tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde. E ainda, operação medida certa. Há pouco mais de uma semana da Páscoa, ovos de chocolate são fiscalizados. Agora em Manaus, 7h25, a Crítica na TV volta num instante só.